Pessoal, olha quem tá aqui comigo, fazendo companhia no solzinho, já chegou. Uma galera doida aqui. Pera gente, isso não deixa gente, eu mexer com a mamãe. Para, pituca, cuidado gente. Oh meu Deus, o problema é que se não derruba o celular no chão, derruba tudo no chão. Vocês tão vendo que a filmagem vai ficar toda tremida. Olha, olha aqui, bafurida, também fica com ciúme. Olha, gente, olha a minha situação. Vem gente, vamos ficar aqui no sol, eu tô querendo tomar sol. Ai, ai, eles tão me derrubando. Bafurida, calma filha. Vocês tão vendo gente? Como que é minha vida? Todo mundo aqui no solzinho, papai, filhotinho. Eu sento aqui no sol, tomo um pouquinho de sol e também poder fazer o curativo aqui nela. Né, isso é duas meninas doidas. Calma gente. Olha gente, como é que eu fico. Olha a minha situação. Olha. Tô rodeado de doguinhos. Né mamãe? Eles não deixam mexer com a mamãe. Pituca. Eu sinto cócega, gente. Vamos tomar sol, gente. Vamos tomar sol, pitico. Olha o olho mais lindo dele, gente. O olho dele é lindo. No sol fica mais bonito ainda. Não sei se tá dando pra vocês verem. Né, meu lindo. Né, meu pitico. Né, Gandão. Nossa, Grandão já chega. Lamber não, mordendo. Grandão. Cuidado, filho. Machuca. Ai, meu Jesus. Eles amam morder meu dedo, gente. Mas eu morro de gastura. Pitica. Não, você vai fazer cócega. Eu sinto cócega. Pituco, não pode pegar as coisas do curativo. Não pode, meu amor. Ô, seu Gandão. Ai, 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 Gandão. Ah, gente. Eu também quis fazer aqui no sol pra ver se dá pra mostrar os olhos deles. Os olhos deles ficam tão bonitos no sol. Né, Gandão? Vem, mamãe. Eu tô tentando mexer com ela, gente. Eu não consigo. Eles não deixam. Ela já sabe que eles não deixam. Porque ela sempre é minha companheira, gente. Ela sempre é minha companheira. Ai, meu Jesus. Ai, bafurida. Nossa. Machuca. Vocês tão vendo como que eles são desorientados? Meu povo é desorientado. Meu povo é muito desorientado. Pitica, deixa o papai tirar a merrela, filha. Deixa o papai tirar a merrela. Cadê essas merrelinhas? Eu não vou conseguir. Com o celular na mão não dá, não, gente. Gente, o cheirinho dela é bom demais, gente. Vocês não têm ideia. Quanto que o cheirinho dela é bom? O pelo macio. Parece de ursinho de pelúcia, gente. É igualzinho. Pelo ingototo. É meu ursinho de pelúcia. Esses nenéns. Gente. Olha, não precisa. Ai. Não, pituca. Eu sinto cócega, pituca. Ai, gente. Eu morro do córrego. Eu sinto cócega. O bigode desse faz cócega na gente. Vocês tão pegando fogo? Vocês tão pegando fogo, bafurida? Tadinha da mamãe. Mamãe, mamãe nem tem espaço, né, mamãe? Mamãe linda. Gente, deixa eu ir lá. Que eu tenho que fazer curativo de bafurida. Vocês tão vendo, né? Que mesmo com a patinha assim, é fogosa, foguenta. Essa menina doida. Essa menina doida. Aqui, mamãe. Gente. Mamãe chamando atenção. Pra fazer carinho nela. Toda charmosinha. Né, mamãe? Me acompanhei. Ai, gente. Chegou um aqui no meu pescoço e ele no chão, gente. É que, às vezes, os baques aqui não mostram tudo o que tá acontecendo por trás. Né, meu amor? Toda vida. A gente sempre gostou de carinho assim na barriga. Onde eu tô sentado aqui, eu tenho que tomar cuidado. Senão eu vou ficar sem celular. Vou ficar... Nossa, mamãe. O que que tá acontecendo aí atrás? Eu tô sentindo um tanto de... PITU! Vocês tão ouvindo o latido? Eu só sinto, gente, aqui atrás um monte de confusão. Olha. Ó, irmão, não pode brigar, não. Fiura. Bafurida. Elas tão fazendo alguma coisa. Pituca, o que que você tá aprontando aí? Eu só tô ouvindo a bundinha dela aqui, gente. Agora fazendo o quê? Eu não tenho olho nas costas, né, pitica? Gente. Uai. O que que é isso, bafurida? Doidura é essa, menina doida? Ai, ai, ai. Ai, pitico. Não pode fazer fiura, não. Ai, gente. Esses meninos é muito doido. Tadinha da mamãe. Eu fiquei querendo mexer com ela. Mas eles não deixam. Eu tenho que prender. Eles têm hora que conseguir mexer. Porque eles não deixam de jeito nenhum. Seu pitico. Seu pitico. Eu não deixo. Não deixo.